Hoje me sinto culpado por não conseguir Privar teu coração da solidão Porém desconhecendo os fundamentos do que é viver Errei em não compreender Que você foi pra mim o que mais desejei Afinal se o teu amor morreu Foi pra me convencer que a vida é mesmo assim Pra quem não soube amar Bem feito pra mim não dê a você um amor de verdade Porque não sabia que a felicidade Rondava tão perto zombando de mim A dura lição fez meu peito descrente doer E a saudade me fez entender Que o amor entre nós tem lugar Eu não vou mais chorar Se você perdoar o que fiz No amor eu serei mais feliz Mais feliz você também será Eu não vou mais chorar Se você perdoar o que fiz No amor eu serei mais feliz Mais feliz você também será Hoje me sinto culpado por não conseguir Privar teu coração da solidão Porém desconhecendo os fundamentos do que é viver Errei em não compreender Que você foi pra mim o que mais desejei Afinal se o teu amor morreu Foi pra me convencer Que a vida é mesmo assim Pra quem não soube amar Bem feito Pra mim não dê a você um amor de verdade Porque não sabia que a felicidade Rondava tão perto zombando de mim A dura lição fez meu peito descrente doer E a saudade me fez entender Que o amor entre nós tem lugar Eu não vou mais chorar Se você perdoar o que fiz No amor eu serei mais feliz No amor eu serei mais feliz Mais feliz você também será Eu não vou mais chorar Se você perdoar o que fiz No amor eu serei mais feliz Mais feliz você também será Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Se você perdoar o que fiz No amor eu serei mais feliz Mais feliz você também será